Música Sensacional essa ideia, tanto para o personal como para as almas de engenharia coletiva Inovação, modalidade nova, vale a pena investir Valeu, volto logo mais com novidades Aí galera, mais novidades para vocês Sensacional, nossa, nossa Meu Deus, olha lá a garota de vermelho lá, daquele lado lá, fazendo um trabalho de core Essa guria aqui no meio, fazendo um trabalho de agachamento com puxada Bem legal mesmo, valeu Música 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 Música